A campanha de vacinação teve início no último final de semana. A meta é de vacinar cerca de 2.700 crianças com idade dos 6 meses aos 5 anos e 11 meses. De acordo com o responsável pela imunização municipal, foram vacinadas aproximadamente 30% desse número. Começamos a campanha no dia 8 de novembro, consideramos que foi favorável, foi bom, nós vacinamos cerca de 900 crianças no primeiro dia da campanha e como a campanha se estende até o dia 28, a gente tem total confiança que vamos sim alcançar a nossa meta, que é vacinar cerca de 2.700 crianças aqui em Boixupé. Os postinhos da Vila Carlone, Saúde da Mulher no Planalto, Vila Campanha, Saúde da Criança no Parque das Orquídeas, Parque dos Municípios 2, Aroeira e Pio Damião, estão abertos durante toda a semana para que as crianças recebam a dosagem das vacinas contra a paralisia infantil, sarampo, cachumba e rubeula. Nossa meta é 2.700 crianças e no sábado nós fizemos um balanço, só veio apenas 900 crianças, Então, reforçando a importância da vacinação nesse grupo menores de 5 anos, contra o sarampo e contra a paralisia infantil. A paralisia infantil é uma doença que deixa a criança com sequela, ela não pode ser reintroduzida no Brasil e são apenas duas gotinhas, é uma vacina gratuita e com total segurança. E a de sarampo que a gente também está com, que nós estamos aí com um surto no Nordeste e que a gente não pode deixar voltar para a nossa cidade também. Para a enfermeira da Vigilância Sanitária, a prevenção não pode ser descartada. Peço para os pais comparecerem, a campanha vai até o dia 28 e no sábado, dia 22, estaremos abertos novamente das 8 às 17 horas para receber os pais e as crianças.